Abertura 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 Vamos, cara! Vamos, vamos, vamos! Vamos, cara! 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 Caminhete, calma, calma, espera o time sair, sai de trás. Caminhete, Caminhete, quebra, quebra. Ai, ai, ai. Ô, João, olha aí, ô. Ô, João. Ô, Pia, vim pra cá. Vem, 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 vai, vem. Pegue, pegue, pegue. Vamos, Calma, vamos, Calma. Dambos, fica lá, fica lá, vem, Calma, vem, Calma. Fica lá, Dambos. Vem, calma, vem, calma. Vem, calma, vem, calma. Amém. 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 Nem o seu. Andrei! Adrém! Vai no fundo! O que é isso? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Aplausos Obrigado. Vem, Pedro. Vem, Pedro. Vem, Pedro. Vem, Vem. Bota a bola no chão. Joga, Lucia. Joga, Lucia. Joga, Lucia. Vem, Pedro. Joga, Lucia. Vem, Pedro. Vem, Pedro. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Pedro Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Esse é o melhor jogo Tá bom, tá bom, José Vini, o time de meta é tu que cobra agora Pera, 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 eu quero ciço qualquer um de vocês aí passa Professor, professor, todo o tempo tem, eu peguei Vem, 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 vem Vire! Vire! Rápido! Comprei! É o Almeida! É o Almeida! Ele tá no nosso cara! Abre o Almeida! Abre o Almeida! Boa, Luciana! É o Almeida! Toma o Pedro! Abre o Almeida! Abre o Almeida! Abre o Almeida! Toma, toma, toma! Vou fazer e ao mesmo tempo nas отд BARAKS Vire, TAMADO! Vamos! Vamos! Vire, Corre! Vire... . 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 Não, 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 não! Quebra Arturo, quebra, quebra O Arturo Quebra, quebra, quebra! Vem, Pedro, vem, Pedro, vem, Pedro Passou, passou! Tem que brigar por ela, Nicolás Nicolás, Nicolás, Nicolás Nicolás Tramson 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 tenho A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.